O Senhor é fiel para completar a obra de nós. O Senhor é fiel para completar a obra de nós, Senhor. Sacie a nossa sede, sacie a nossa sede, Senhor. Nós temos sede de ti, nós temos sede da tua palavra. Nós temos, ó Deus, que o desejo de ti. Queremos, ó Pai, o Senhor em nossas vidas. Ó Senhor, seja o nosso cobertante. Ó Deus, que nós façamos estar no teu reino, teu reino, ó Deus. Ó Aleluia, ó Aleluia. Ó Deus, ó Aleluia. Ó Aleluia, ó Aleluia. Glória a Deus, ó Aleluia. Eu salvo e fico com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu adoraria, para este irmão estará no teu lado, por que ele se conheça? Seja bem-vindo em nome de Senda Adriana, Senhor. Diga para ele, se sentindo uma bênção. Amém. Amém. Amém.